Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy. Pessoal, vamos resgatar os jogos da Wild Gold desse mês aí. Lembrando que a Wild Gold vem em duas remessas, tem a primeira remessa que acaba dia 15, e é por isso que hoje, dia 13, eu trago para vocês esse vídeo para lembrar vocês de resgatar os jogos da Wild Gold. Os jogos da Wild Gold são basicamente destinados ao console, ou seja, você resgata o jogo e joga ele no console. Já aconteceu de entrar em alguns jogos Play Anywhere, que são aqueles títulos que você pode rodar também no computador, mas é muito difícil isso acontecer, certo? Geralmente os jogos que entram eles são de console, porém, quem assina o Ultimate já há muito tempo, acaba acumulando jogos, que você vai resgatando os jogos e eles ficam na sua conta. Então, se no futuro, próximo ou distante, você comprar um console, você já vai ter esses jogos na sua biblioteca. Inclusive, existe uma promessa na Microsoft, que eu acho que está muito perto de ser cumprida, que você pode comprar jogos e usá-los na nuvem. Então, assim, eu imagino, de verdade, que esses jogos um dia podem surgir na nuvem, esses que você resgata, porque eles são seus. Então, se algum dia algum desses jogos surgirem, podem surgir na nuvem, ok? Então, para resgatar, tem que ter ou o Xbox Live Gold ou o Game Pass Ultimate, tem que ter um dos dois, porque esse aqui já tem um Gold dentro. Pessoal, os jogos para resgatar é muito fácil. Na verdade, nesse momento ainda não entrou o Pick Blinders, que é um baita jogo, um jogo muito bom mesmo esse aqui, muito bacana esse jogo. Mas ele não entrou ainda, o Pick Blinders, e ele está em português, tá? Pelo menos a versão que eu joguei está em português. Mas já temos aqui dois títulos no Brasil, que é o título Lamentum, e temos aqui Out of Space. Lamentum já vem do outro mês, já vem do mês passado, tá? Ele migrou para esse mês aqui. Então, você vai abrir os jogos, eu vou resgatar aqui, e vou mostrar para vocês como é fácil. Você vai abrir aqui os jogos, então são esses dois jogos aqui. Eu vou colocar todos os links no comentário fixado, tá, pessoal? Então, esse e esse, né? Notem que esse aqui está falando instalar, tá vendo? Porque esse título aqui eu já resgatei. Mas quem não resgatou, pode resgatar. E segundo título aqui, Out of Space, eu não resgatei ainda. Então, aqui diz o seguinte, ó. Obter, tá? Com Gold. Então, você pode resgatar com a Gold, esse jogo aqui. Então, você clica, aguarda um pouquinho, tá? Vai dar essa tela aqui, você coloca Obter, tá? Aguarda mais um pouquinho, e pronto, sucesso, tá? Isso aqui é fácil, está resgatado mais um jogo para a minha biblioteca. Agora, essa outra loja aqui, ela é da Coreia, tá? Então, na Coreia, o que acontece? Tem um jogo diferente, ó. O Astria Ascending. Eu acho que eu já resgatei esse jogo no passado. Mas quem não resgatou ainda, pode resgatar esse jogo também. Porém, tem que tomar um cuidado. Bom, eu vou entregar o link para vocês, né? Mas assim, ó. Aqui na parte superior, tem lá, ó. A sigla do país, né? Que é K.O.K.R. Copia essa sigla, clica no jogo. E aí, aguarda um pouquinho. Vai abrir o link. Abriu certo, tá? Abriu certo. É que, às vezes, ele não abre, ele abre num país diferente. Abriu no Brasil, né? Aí, não funciona. Mas abriu certo. Então, aqui está dizendo, ó. Obter com Gold, tá? Só que está em coreano, né? Mas pode confiar que está dizendo isso. Aí, tu clica aqui. Eu não tinha esse jogo ainda. Aguarda um pouquinho e confirma. E pronto. Mais um título. Eu vou colocar os três links no comentário fixado para você. E você pode resgatar os três jogos. O Astria Ascending. O Oath of Space Coach Edition. E também o Lamentum, né? Quando sair a segunda remessa, dia 16, eu verifico para ver se tem algum jogo diferente em outro país aí. Que antes de começar a live, eu passei o pente fino nos países todos, beleza? Antes de começar a gravar. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Galera, por favor, deixe um like no vídeo, tá? Por favor. E é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto